A Operação Lockdown da IEDALP segue avançando na sua fase 2. Desta vez, mais 6 comunidades foram beneficiadas por esta tão grande ação social e evangelismo. E as áreas alcançadas foram Jardim da Felicidade, Jardim Atlântico, Riacho de Prata 2, Nova Cruz 2, Congro A4 e Pitanga Centro. A AEM Paz, Associação Evangélica Novas de Paz, que é o braço forte da igreja, nas ações, distribuiu mais 1.200 refeições e 700 kits infantis neste segundo final de semana. Durante o evangelismo pessoal, enquanto a ação estava sendo realizada, mais 37 vidas se renderam aos pés de Jesus. Não nos cansamos de fazer o bem, há quem mais precisa. Nós somos a AEM Paz. Nós somos a IEDALP. A AEM Paz AEM Paz AEM Paz AEM Paz AEM Paz